Pessoal, olha esse caso que o Fernando pegou um touro da raça Brangos no sistema de confinamento. Muita dificuldade para caminhar. A mão ali, a pata anterior, pouco inchada. Então ele foi chamado para estar atendendo esse animal. O animal já contido no brete, vai agora fazer o diagnóstico de qual é o problema que esse animal está. Reparem pessoal, o casco do animal ali cheio de barro, isso é um problema que acontece em confinamento. Vários animais ali contidos em um só local, muito dejeto, muito barro, isso acaba ajudando muito para dar o problema nos cascos. Ele forma ali uma casca em volta do casco ali, acaba secando e aquilo ali contém muita bactéria, que é o que pode causar esses problemas de casco. Aqui ele está limpando, fazendo a limpeza para ver qual o problema está no casco desse animal. Ver se tem alguma unha sadia para esse caso, precisar colocar uma prótese. Após fazer essa limpeza, ele viu que uma das unhas ali ainda está sadia, então ele começa a fazer o casqueamento da unha afetada, para ver qual foi o problema. Ali ele consegue ver que o animal está com uma infecção, se soltou um pouco da região do talão, e essa unha solta acaba fazendo pressão na onde está a infecção. Isso gera muita dor para o animal, por isso que ele não consegue apoiar essa pata no chão. Então nesse caso, o correto é fazer uma limpeza, abrir essa lesão para ver até onde ela afetou o casco. Depois de aberto a lesão, o que a gente consegue ver aqui, é que os ligamentos estão todos condenados, a lesão ali afetou bastante a sola do animal, então ele tem que fazer toda uma limpeza. Tirar todo o tecido necrosado, todo o material morto. É passado um produto ali para tirar a miase, a bicheira, por conta da umidade, por conta do tempo quente. E após toda essa limpeza, ele viu ali que não vai ser necessário a fixação de um taco, porque a unha sadia do animal já está mais alta do que a unha afetada. Então o peso vai todo nessa unha sadia. E agora ele faz o curativo, curativo de longa duração, como a gente sempre faz, 30, 40 dias. Ali é usada a terramicina, a terramicina da mar e boi, que é aí os nossos parceiros, que vai garantir com que tenha a recuperação. E usado também uma resina para a hipermeabilização desse curativo, para garantir que ele dure o tempo necessário, os 30, 40 dias. Aí o animal é solto, ainda com um pouquinho de dificuldade, caminhar, um pouco de dor. É normal no pós-operatório. Mas agora, com o passar dos dias aí, ele já vai melhorar. 35 dias após o tratamento. Está aí a prova para vocês de que é o mesmo animal. O Fernando mostrando ali de novo o brinco, com a numeração. O curativo durou aí 30 dias, mais ou menos. E agora ele vai fazer uma limpeza, uma lavagem ali, para ver como que está a recuperação da lesão. Então ali já dá para notar, pessoal, uma grande melhora que teve na lesão. Já está quase toda fechada, quase toda cicatrizada. Falta ali só um pontinho na sola ali, ó. Agora é feito mais uma limpeza, feito mais um casqueamento, mais um debridamento ali das bordas, da lesão, para estar tirando qualquer impureza, qualquer bactéria que esteja ali, que atrapalhe no processo de cicatrização. E depois é feito a desinfecção com o salmix. E mais um curativo com a terramicina mariboi. Mais 30 dias ali de curativo e o animal já está 100% recuperado. Curativo padrão, como é feito em todos os tratamentos. Então olha aí o animal no pós-tratamento. A diferença, o animal já consegue caminhar melhor, já consegue apoiar a pata no chão, sem muita dificuldade. Já teve um ganho de peso, já melhorou ali o seu score corporal. Então é a prova aí de mais um animal tratado e recuperado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E até a próxima!